Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre essa bancada, que muita gente tá fazendo perguntas sobre ela. Eu fiz no faz muitos dias um vídeo regando açucilandos aqui da bancada e teve várias perguntas. Uma delas foi sobre a parede, então a parede ela é de cimento normal, só passar de uma tinta. O tempo, claro, vai estragar a tinta, não tem o que fazer, só renovando a pintura mesmo. E a bancada é de madeira e também só passar de uma tinta, com o tempo também. Ela vai estragar, mas vai demorar muito, o tempo dura muito. E sobre essas tacinhas que me perguntaram, ela não tem furo. Não tem furo nenhum. Ela tem drenagem, mais ou menos aqui, metade dela tem pedrinhas, pra cima o substrato. E quanto a regas, eu rego muito pouco elas, por conta de não ter o buraco pra sair a água. Aí você tem que molhar bem pouquinho, pra não apodrecer a sua suculenta. Olha como ela tá linda. Muito bem ela vai. E aqui eu tenho mais um, uma tacinha. Essa também não tem furo. Também tem que controlar bem as regas. Aqui não pega chuva, fica debaixo do berral da minha casa. Só se chover com muito vento aí pega. Já que na parte de baixo, quando chove, pinga no piso, acaba respingando e molhando elas. Mas, tá tudo bem com elas, por conta que eu tenho bastante drenagem nos vasinhos. E daí, é pouco substrato e acaba secando rapidinho. Por isso, não tem problema com elas. Aqui eu tenho mais dois, que não tem também furo. Olha que lindo que estão. Olha aqui ó, as pedrinhas nesse, dá pra ver. Ó, tá com um pouquinho de água lá embaixo. E aqui em cima tá bem sequinho já substrato. Então, podia molhar um pouquinho ele, mas aqui, mais pra baixo, ele tá tão úmido que não precisa. Porque as raízes já conseguem hidratar a planta. Então, não precisa. Então, minha bancada. Eu tenho vários tipos de sucura. Aqui, uma acabou melando pra mim. Essa é a Black Princess, se eu não me engano. Essa tem que cuidar muito. Ela não gosta de umidade. E aqui acabou ficando muitos dias, o substrato húmido, ela acabou melando. Mas, as folhinhas já estão soltando raízes e logo, logo, vamos vir no dia. Aqui eu tenho vários. Vários tipos. E me perguntaram também se elas gostam de sol, gostam de água. Gostam, sim, de muito sol. No mínimo, pra tua suculanta, você tem que dar de 4 a 6 horas de sol. Elas gostam muito de sol. E elas requerem o sol pra elas ficarem bonitas e compactas. Se você não der sol, elas não vão ficar assim bonitas. Elas vão estiolar. Não vão ficar assim as folhinhas tão bonitinhas e compactas. Uma pertinho assim da outra. Deixa eu ver se eu tenho alguma pra mostrar pra vocês. Eu acho que eu botei aqui uma que pega menos sol. Aqui, ó. Então, eu tenho essa aqui, a... Hum... Me fugiu o nome dela. Mas olha como é que ela tá estiolada. Ela tá mais estiolada que ela pega menos sol. Ela não tá tão compacta. As folhinhas dela deviam estar bem mais uma próxima das outras. Igual essa aqui que eu tenho no tempo. Olha como é que ela tá mais bonita. Ela tá bem compacta. Com as folhinhas bem próximas. Enquanto essa, ela já não tá pegando tanto sol. Ela já tá maior. E as folhinhas mais longe uma das outras. E isso é estiolamento. Porque a planta até fica bonita, mas não fica tão bonita. Essa é croma. Lembrei. Ai, que velha é croma. Então. E regas. Elas gostam bastante de água. Você pode regar bastante. Elas vão com a mangueira, passar a mangueira e regando bastante mesmo. Até escorrer em bem a água. Que daí. E daí deixa no mínimo uma semana. Se tiver o tempo bem quente e seco. Ou se tiver um fulvoso ou húmedo. Deixa 15 dias pra regar novamente. Vai espaçando conforme eles vão precisando. Se você não sabe bem que certo. Olha esse substato. Estava bem sequinho. Aqui, ó. Já tá bem seco. Daí já pode regar. Ou se não. Pega e olha a folhinha da tua suculenta. Se ela tá durinha. Ou tá molinha. Se ela tiver molinha. Pode regar. Já ela tá precisando. E agora como essa tá bem durinha. Olha como vocês podem ver. Se eu quebrar ela aqui. Ela vai soltar muita água. Se ela não tiver. Se ela tiver molinha. Ela vai acabar se dobrando. Não vou ter nenhuma aqui pra mostrar como que é. Porque as minhas tão bem hidratadas. Elas tão bem, bem hidratadas mesmo. E quanto ao sol que eu tava falando antes. Se você não der muito sol pra elas. Ou tanto que ela precisa. Além de ela estiolar. Vai dar bastante coxonilhas. Essa Paula aqui que eu tenho. Ela. Nossa. Ela dá muita coxonilha. Se você não der sol pra ela. Ela enche de coxonilha. Agora eu tô sem nenhuma. Por causa que. Ela tá recebendo bastante sol. Mas quando eu tava recebendo pouco. Nossa. Ela enchia muito. Se eu tô. De coxonilhas. Aqui eu tenho minha mão na brasileira. Que eu tenho que fazer a decapitação dela. Ela ficou. Eu comprei ela pela internet. Ela ficou muitos dias na caixa. E acabou estiolando um pouco. Ela não tá tão legal. Tenho essa pra fazer também a decapitação. E esta. Mas o dia que eu fizer. Eu mostro pra vocês. Eu tenho vários. Olha que lindinho. Olha o oranjinho que fofinho que tá. Muito fofo. Então gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. E fiquem todos com Deus.